A esquerda sempre, independentemente do que acredita, mas dentro da regra do jogo. Muito obrigado, boa sorte a todos vocês. Obrigado, advogado Pedro Paulo, pela explanação. Pessoal, o papel da universidade, e eu falo isso muito em sala de aula, o papel da universidade é isso, é contraditório. O papel do direito é essenciar em, no essencial, é isso, é contraditório. Então, senhor, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui, todos os alunos, e o professor Pessoal, muito feliz nas suas palavras, a liberdade, a Constituição tem que estar acima dos nossos...